Aleluia! Aleluia! Vem aqui a galera, vem aqui para agora, vamos ver o que é bom! Aleluia! 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 Oh glória, Jesus é bom! 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 Ele entrou na minha vida e me mudou no meu coração! Oh glória, Jesus é bom! 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 Oh glória, Jesus é bom Ele restou a minha vida e mudou meu coração Oh glória, Jesus é bom 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 Oh glória, Jesus é bom